estaremos meditando com os nossos irmãos, ok? Então, primeiramente, nós estaremos tratando sobre essas questões importantes para a nossa vida. São Mateus, abra sua Bíblia, São Mateus capítulo 25, eu vou ler só alguns versículos, do versículo 31, Mateus 25, 31, até o 34, depois eu leio o 40, e o versículo 46. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem. Diz assim, E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos, de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque, agora o verso 40, E respondendo, o rei lhes dirá, Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem a sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Verso 46, Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vou baixar mais um pouquinho aqui o retorno, que está tipo dando microfone, né? Queridos, nós estaremos falando sobre o julgamento das nações. Nós estamos abordando temas referentes à escatologia bíblica, tá bom? Obrigado, tá bom. Referente à escatologia bíblica, e dentre esses temas que nós estamos abordando, nós já falamos sobre o julgamento dos salvos, nós já falamos sobre o arrebatamento, comenta só mais um pouquinho de água, baixou? Um pouquinho. E nós queremos dizer aos irmãos que, na verdade, nós, pentecostais, temos a nossa linha, temos a nossa linha de interpretação. Quem quiser acompanhar, nós já falamos em outras gravações, as diversas linhas, porque, às vezes, tem irmão que pensa que os pentecostais não sabem de Bíblia. E esse estereótipo, na verdade, é negativo. Hoje nós temos muitos homens de Deus, na Assembleia de Deus, que são doutores em estudos bíblicos, em especial, nas línguas originais. Então, é muito importante, porque, às vezes, alguém diz assim, ah, esse pastor aí, ele está interpretando errado. Não. Você pode dizer assim, a linha de interpretação dele é diferente, porque a maneira que eu creio é a forma que eu estou expondo aqui. Como também, a forma que o presbiteriano crê, a forma que um adventista crê, é a maneira dele. Mas eu jamais vou usar a internet para dizer esse aí é fraco, não sabe de Bíblia. Não. O que ele está fazendo é interpretando da maneira dele. Então, como cristão, não posso ter essa postura. Nós, da Assembleia de Deus, eu, particularmente, sou pré-milenista, sou pré-tribulacionista. Então, a minha linha de pensamento é uma. Se você discorda, eu também quero dizer para você que há linhas que eu discordo. Mas, essa é a forma que eu creio, porque eu entendo, eu acredito que o pré-milenismo, o pré-tribulacionismo tem mais base bíblica. Ok? Não desrespeitando nenhuma outra. Mas eu estou deixando isso bem claro. Principalmente porque o assunto que eu vou abordar aqui é inteiramente da linha pré-tribulacionista, é inteiramente da linha pré-milenista. E aí você precisa entender as nossas conotações. Ok? Baseado no texto que nós lemos. mas o fato de alguém seguir uma determinada linha não quer dizer que ele é fraco de Bíblia, que ele não sabe das coisas. Muito cuidado, meu irmão. Você que diz que é crente, que diz que é pós-milenista, você que diz que é milenista e começa a atacar os outros por causa de interpretações, você já está no caminho errado. Porque você precisa ler Romanos 14, que a Bíblia diz lá, quem és tu para julgar o servo alheio. No demais, a exposição dos pentecostais na linha do pré-milenismo e também na linha do pré-tribulacionismo, ela, na verdade, se firma, ela é assente em muitas e muitas concepções de renomados teólogos, que eu não vou citar aqui. Mas ainda que todos os teólogos negassem, eu prefiro ficar com a Bíblia e pelo meu entendimento da Bíblia, eu entendo dessa maneira e a forma que eu creio. Ok? Então, a minha linha é o nosso pensamento. E outra coisa, eu não estou aqui para mudar você, eu não estou aqui para mudar a tua ideia, eu não estou aqui para mudar a tua opinião se tu és pós-milenista, se tu és pós-tribulacionista, eu não estou aqui para te mudar. Eu estou aqui para pregar a Bíblia. Paulo diz lá em 2 Timóteo 4, 2, prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Você não vê na Bíblia Paulo discutindo pós-milenismo, você não vê na Bíblia Paulo discutindo pré-milenismo, ele pregava que Jesus Cristo haveria de vir e tinha essa esperança. A Bíblia diz em Pera João 3, 3, quem nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo assim como ele é puro. Ok? Se tu crer que tu vai ficar para a tribulação e no meio dela é que Jesus vai te arrebatar, amém, aguente a tribulação. Se tu crer que tu vai passar a tribulação todinha e é que Jesus volta, fica com a tua crença, rapaz. Agora, não desfaça da crença do outro só porque a tua opinião de interpretação é diferente. Como aqui, e nunca vocês vão me ver, em um site, em WhatsApp, em YouTube, desfazendo da crença de A ou B porque interpreta de uma maneira diferente. Eu posso falar da minha fé, da minha maneira como eu creio. e é assim que eu quero primeiramente prefaciar isso aqui para os irmãos, ok? E também quero deixar claro que nós entendemos o que é a visão pós-tribulacionista, nós entendemos a visão milenista, nós entendemos a visão mid-tribulacionista, nós entendemos, só que eu particularmente não creio dessa forma, ok? Tudo bem? Então vamos lá. O julgamento das nações. A Bíblia diz no verso 32, e todas as nações, marque isso na sua Bíblia, e todas as nações serão reunidas diante dele e ele apartará diante dele e apartará uns dos outros como pastor aparta dos bodes, dos bodes as ovelhas. Queridos, hoje nós vamos falar hoje nós vamos dissecar sobre essa temática alusiva o julgamento das nações. Observem e entendam a todos e todos que hoje no mundo existem nações poderosas, nações com poderes bélicos, poderes científicos, poderes econômicos. Existem aí no ranking mundial as nações poderosas, as nações grandiosas, as nações que exibem a sua glória, o seu ornamento, o seu poder de fogo, a sua intelectualidade, e algumas que se tornam tão grandiosas, poderosas, que usam símbolos de aves para evidenciar sua glória, como algumas que usam, por exemplo, a águia. Mas, nós queremos dizer uma coisa, que apesar dessas vantagens de nações exibirem poder bélico, poder econômico, poder cultural, poder científico, na verdade, o que caracteriza e o que faz parte de todas as nações é o pecado. O pecado é uma realidade em qualquer cultura, o pecado é uma realidade em qualquer povo, em qualquer tribo, em qualquer nação, em qualquer língua. Mas, existem nações que elas usam o poder que elas possuem, como, por exemplo, a cultura, para escreverem, para dizerem coisas contrárias à Bíblia, a Deus, à Igreja. Existem nações do campo intelectual que desprezam o sobrenatural. Por outro lado, existem nações que usam a economia não somente para promover a saúde, a educação, o lazer, como as constituições preconizam. Existem nações que trabalham de modo potencial com a economia para construir mísseis, bombas, para construir armas, para causar uma terceira guerra. Existem nações que, além disso, usam o poder econômico não para promover o crescimento da cidade, a saúde, a educação, mas usam o poder econômico para fazer noitadas, para dar liberdade à devassidão, para dar liberdade às orgias. Existem nações poderosas que proíbem o evangelho. Existem nações poderosas que não permitem a entrada da Bíblia ou dos cristãos. Líderes comunistas, líderes que massacram o povo proibindo a palavra de Deus. Eu quero abrir aqui um adendo nesta noite. Deus ama o pior ditador do mundo. Deus não ama a ditadura. Deus ama o pior comunista do mundo. Deus não ama o comunismo, porque qualquer pessoa que está nesse sistema é escravo de Satanás. Assim como um viciado, assim como aquele que lida com magia negra. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Em Ezequiel 18 está escrito que Deus não deseja a morte do pior ímpio. As autoridades, as nações, muitas delas estão trabalhando com os seus poderes econômicos para promoverem orgias, desgraças, libertinagens. Existem nações na terra que elas são fósseis de pecado, como Sodoma e Gomorra, que foram dizimadas, solapadas pela ira de Deus. Existem nações que não querem saber de Deus, se ufanam, se orgulham da sua glória, da sua cultura, e muitas delas estão sendo sacudidas pelo poder e pela ira de Deus. Queridos irmãos, a minha Bíblia diz e a tua Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 versículo 29 que o nosso Deus é fogo destruidor. Escute bem aqui Brasil, escute bem aqui Brasil, escutem as nações da terra, quantas nações não estão fazendo mau uso do poder econômico, não suprem a necessidade do pobre, quantos homens poderosos no poder, na cúpula, na corte, não estão matando, destruindo vidas, quantos homens poderosos não estão descumprindo a lei para beneficiar a si próprio ou alguém da sua família, quantas nações, quantas nações na terra não querem saber de Deus, nações do cinema, nações de Hollywood, nações do poder, nações do sexo, nações da imoralidade, nações do pecado, a Bíblia diz que Deus é fogo destruidor, e saibam de uma coisa, a nossa Bíblia, olha para cá crente salvo, escute aqui crente, escuta aqui irmão, tem irmão que diz assim, ah, mas autoridade fulana de tal, ela é ruim, ele vai para a internet, ataca ela, não é nossa missão, andar atacando o governador, andar atacando o presidente, crente salvo não tem essa postura, Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, eu quero que vocês todos orem pelas autoridades, orem por elas, não importa se elas sejam ruins, não importa se elas sejam pecadoras, elas são escravas do pecado, elas precisam é de Deus, o teu dever como crente, não é andar atacando autoridade, não é andar atacando governador, prefeito, presidente, vereador, o teu dever como crente é orar pela paz da cidade, os juízes, os tribunais, tem que ter a responsabilidade de julgar os corruptos, agora pastor, pregador do evangelho, a missão dele é falar que um dia Deus vai julgar presidente corrupto, nação corrupta, líderes corruptos, governos corruptos, deixa com Deus, que Deus é quem julga, deixa com Deus, que Deus é quem julga, se vocês analisarem a Bíblia, o apóstolo São Paulo diz, em Romanos capítulo 13, primeiro a dois, toda autoridade é constituída por Deus, agora se autoridade faz mal uso do poder, ela vai prestar conta com Deus, vai chegar o dia que todos os poderosos da terra, prefeito que roubou e não cuidou da saúde do povo, presidente que roubou e não cuidou da saúde do povo, se passar ileso perante os tribunais da terra, não vai passar ileso perante o tribunal de Deus, aleluia, eu respeito todos os políticos, eu respeito todas as autoridades, Deus me chamou para pregar evangelho, eu vivo a minha vida, como ministro do Senhor Jesus, agora eu quero dizer uma coisa, não tem nada nesta terra e nas nações e nos poderosos, que os homens estão criando uma capa, estão criando uma cobertura, um disfarce para se enricarem, para se tornarem poderosos, olhem para cá, nações poderosas, nações do pecado, nações das orgias, nações que não quiseram saber de Deus, reis, ministros, senadores, deputados, homens famosos, e deixa eu dizer uma coisa, me escute aqui crente salvo, você que é crente, que tem crente que parece que não lê bíblia, não sabe das coisas, quando a gente começa a pregar aqui, nós não estamos atacando a autoridade, porque não é nosso dever atacar a autoridade, nós estamos atacando é o pecado que elas cometem, nós estamos atacando é a imoralidade que elas cometem, porque a bíblia diz, seja lá quem for, poderosos, rainha, imperador, rei, presidente, governador, seja lá quem for, a ira de Deus, um dia, presidentes, imperadores, homens que mandaram matar crente, ainda hoje tem país na terra, que não aceitam missionários, quando missionários são enviados para lá, cortam um braço, corta a língua, decapita ele, mata ele, mas olhem para cá, não há reis poderosos, não há nações poderosas, que estejam escondidas aos olhos de Deus, vai chegar o dia de Hollywood, vai chegar o dia daqueles que promoveram sexo ilícito, vai chegar o dia das nações que usaram a economia só para o sexo infantil, a exploração infantil, vai chegar o dia daqueles que usaram poder econômico para as orgias, para o sexo ilícito, Deus vai julgar, cada centavo, cada coisa que você fez, cada dinheiro que foi usado de modo ilícito, Deus vai julgar, olhem para cá, olhem para mim, querido de salvo, me diga agora, a primeira nação da terra, lá na Mesopotâmia, os primeiros povos, entre os rios, eles começaram a brigar por causa de locais, desde o momento da primeira civilização da terra, os homens brigam, brigam pelo poder, brigam por terra, brigam por posição, brigam por grandeza, a discriminação está solta, o poder econômico usado para o mal, mas eu pergunto agora, me diga, onde está o Egito com os faraóis, me diga, onde está a Grécia, me diga, onde está a Pérsia, me diga, onde está Roma, cadê Roma? Me diga, onde está Roma, e sabe o que que acontecia em Roma? Homens faziam sexo com criança, e sabe o que que acontecia em Roma? O sexo era liberal, e sabe o que que acontecia em Roma? Imperadores e imperatrizes se traindo, era um traindo o outro, sabe o que que acontecia? Morte no poder, ganância pelo poder, cadê Roma? Cadê a Grécia? Com os seus filósofos, com os seus poetas, que negavam a Deus, criticavam a Bíblia, cadê a Grécia? Cadê o Egito? Cadê a Pérsia? Cadê Roma? Olhe para cá, vai chegar o dia, que as nações da terra, que não quiseram saber de Deus, vão ser destruídas pelo Senhor, ou glória a Deus, nós amamos os deputados, amamos os prefeitos, amamos os governadores, amamos as autoridades, eu oro por todas as autoridades, eu oro por elas, para que Deus possa salvá-las, agora olhe para cá, quem não for fiel, quem não for sincero, quem não aceitar o Evangelho, nações, que massacraram homens de Deus, que viviam no pecado, olhem para cá, Daniel diz no capítulo 2, 34, ele diz, quando eu estava olhando essas coisas, vendo a grande estátua, de repente eu vi uma mão, eu vi uma pedra, caí do céu, sem auxílio de mão, sem ajuda de mão, e caiu nos pés da estátua, e esmiuçou tudo, sabe o que que Daniel está dizendo? vai chegar o dia, em que todas as nações da terra, todas, 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 todas as nações da terra, serão destruídas, ou glória a Deus, olhe para cá, tem gente que lê o Salmo, é, 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 33, tem gente que lê, e não entende, quando a Bíblia diz, feliz, é 33, 12, não é isso? Vê aí, vê se é isso aí, 33, 12, olha o que a Bíblia diz, rapidinho, vamos lá, como é que diz? Isso, pode ler, olha o que, olha o que que a minha Bíblia diz, olha aí, crente salvo, olha o que a Bíblia diz, bem-aventurada, é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu, para a sua herança, olha para cá, tem irmão, eu não sou contra, é o direito seu, você faz o que você quiser, bota na cidade, essa cidade é do Senhor Jesus, não o Senhor, o Brasil é do Senhor Jesus, não o Senhor, tem outro que diz assim, eu estou profetizando, não pregue a palavra, porque o pecador que se arrepende, é que é do Senhor, a Bíblia está dizendo aqui, que feliz é a, é a nação, cujo Deus é quem? eu pergunto aí, qual é a nação do mundo, olha para cá, olha para mim aqui, crente salvo, qual é a nação do mundo, aonde toda ela diz, que Jesus é o Senhor dela, me mostre na terra, me mostre, nem o Brasil, o Brasil é do Senhor Jesus, no Brasil tem macumbeiro, tem pistoleiro, tem feiticeiro, tem ladrão, tem corrupto, então o Brasil não é do Senhor Jesus, e eu vou pregar isso aqui hoje, e nós amamos todos os brasileiros, agora feliz é a, nação, cujo Deus é quem? cujo Deus é o Senhor, Mateus 7,21, olha para cá, tem irmão que dá, fulano de tal, gosta de Jesus, não é questão de gostar de Jesus, não é questão de gostar de crente, Mateus 7,21 diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz, a vontade, prestem bem atenção, está aí o Brasil, o Brasil apoia carnaval, o Brasil apoia todo tipo de festa, todo tipo de imoralidade, está no Brasil, está no mundo, como é que eu vou dizer que essa nação, é do Senhor Jesus, de Jesus é a igreja que chora, de Jesus é a igreja que ama a Bíblia, de Jesus é a igreja que ora, mas vamos lá, eu vou começar falando a nossa linha de pensamento, a Bíblia diz agora, que quando estiver findando a grande tribulação, a segunda fase, porque a primeira já passou, quando houver o rompimento, do anticristo com Israel, que vai se construir uma grande, uma grande batalha, aí a Bíblia diz, que nesse momento, quando Israel tiver na maior aflição na terra, o maior problema do mundo, Jesus virá com seus anjos, aí sim, já no término da grande tribulação, Jesus virá, com seus anjos, e todo o olho o verá, quando Jesus vier, escute bem, não terá mais, nessa época, vários presidentes, o poder está concentrado, só no anticristo, quando Jesus vier, quando Jesus vier, a terra já está devastada, assolada, pelos flagelos, que o pai enviou, os selos, as trombetas, e as taças, boas, boa parte, da população da terra, estará dizimada, quando você lê, o quarto selo, a Bíblia diz, que morreu um quarto da população, você pode ver isso lá, e quando você lê, a sexta trombeta, um terço da população, fora as outras mortes, quando Jesus vier, o mundo estará, na pior calamidade, na maior desgraça, Israel, estará no maior, na maior aflição, da terra, os pós-tribulacionistas, eles dizem, que Jesus vai vir, depois da grande tribulação, mas vai ter um problema, qual é o problema? Porquê? Quando Jesus vier, ele vai fazer, separação, olha o que o texto diz, e quando ele vier, com todos os santos anjos, ele vai se assentar no trono, observem, que nós temos esse trono aqui, de Mateus 25, 31, mas nós temos o trono, de Apocalipse, que é chamado, o grande trono branco, são distintos, o grande trono branco, vai ser, o julgamento final, de todos os que morreram, que irão aparecer, irão ressurgir, é o julgamento dos mortos, como diz Daniel capítulo 2, 12 verso 2, o grande trono branco, é o julgamento final, depois do milênio, é o julgamento, para se entrar, na eternidade, depois, o julgamento, de Mateus 25, 31, é o julgamento, das nações, que irão entrar, para o milênio, esse julgamento, tem duas perspectivas, punir, os demais, povos, e nações, da terra, separar, as nações, que vão entrar, para o milênio, porque no milênio, não pode entrar, pecador, no milênio, tem que entrar, salvo, redimido, quem acreditou, em Jesus Cristo, quando você lê João 3, 3, evangelho de João, Jesus disse, que quem não nascer, de novo, não pode entrar, no reino de Deus, no reino de Deus, não vai entrar bode, no reino de Deus, não entra bode, no reino de Deus, não entra pecador, então, Jesus, vai sentar no trono, olhe para cá, o Jesus, que as pessoas disseram, que ele nunca foi rei, o Jesus, que as pessoas disseram, que ele não é nada, as nações, que negaram a Jesus, as nações, que rejeitaram a Jesus, as nações, que cuspiram em Jesus, ei, esses aí, que fazem, é, baderna, pegam crucifixo, olha mais de Jesus, pisa nele, olha para cá, se tu não se arrepender, nesse dia, quando Jesus, sentar nesse trono, que a grande tribulação, ele vai destruir, as nações inimigas, eles vão se unir, e se reunir, no vale de Josafá, quando Jesus descer, esse vale será criado, porque ele ainda não existe, isso é sobrenatural, esse vale de Josafá, fala que Deus julga, todas as nações, da terra, pecadoras, injustas, infiéis, todas as nações, da terra, que não quiseram, saber de Deus, Jesus agora, vai sentar no trono, e ele vai reunir, todas elas, para esse grande julgamento, o Senhor, vai fazer o julgamento, e você pode analisar, que em Apocalipse, o julgamento, é distinto, que diz assim, abriu-se os livros, para julgar o pecado, de cada um, há teólogos, que dizem, que esse julgamento aqui, das nações, também pode ser coletivo, ou pode ser, individual, porque o texto diz, e ele separará, uns, dos outros, então, cresce, que esse, uns, dos outros, seja, uma separação individual, um julgamento individual, mas, pastor, por que é necessário, o julgamento das nações, desde o primeiro momento, da abertura dos selos, das trombetas, e das taças, a taca, já vem caindo nas nações, sabe por que, que Deus tem que julgar as nações, porque muitas delas, não quiseram saber de Deus, sabe por que, que Deus tem que julgar as nações, porque muitas delas, rejeitaram a palavra, sabe por que, que Deus tem que julgar, que julgar as nações, porque muitas delas, foram fósseis de pecado, Sodomas e Gomorra, hoje tem cidade na terra, que é pior, do que Sodoma e Gomorra, nações, que não querem saber da família, nações, que não querem saber de Deus, nações, dominadas pela pedofilia, nações, dominadas pelo sexo ilícito, líderes, dominados pela corrupção, líderes, que não fazem valer a lei, o poder do tráfico, o poder da droga, o poder da criminalidade, mortandade, para todo lado, eita, eita, meus irmãos, irmãos, mas quando Jesus, sentar no trono, acabou, naquele dia, você vai ver reis, querendo se esconder dele, você vai ver deputado, querendo se esconder dele, você vai ver autoridade famosa, querendo se esconder dele, eu estou falando aqui, é de quem pecou, não é por causa de título não, pode também ser até pastor, que pecou, naquele dia, vai estar se escondendo dele, porque na verdade aqui, está dizendo, os ímpios, as nações, pecadoras, e olha para cá, quando Jesus sentar, a primeira coisa que ele vai fazer, olha o que a Bíblia diz, ele vai separar o que? Os bodes, pode ler aí, como é que diz, ele vai separar os bodes das ovelhas, vamos lá, verso 32, e todas as nações, serão reunidas diante dele, e apartará, uns dos outros, olha só um minuto, Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz, e toda língua confessará, que ele é o Senhor, se vocês analisarem uma coisa, prestem minha atenção, prestem minha atenção, todos estarão na presença dele, essas nações estarão, outros já sentiram a ira de Deus, interessante, é que esse julgamento aqui, eu vou já falar dele, como é que diz? e apartará, uns dos outros, isso, como o pastor, aparta dos bodes, as ovelhas, pronto, olha para cá, quando Jesus usa essa palavra bode, e a palavra ovelha, ele está usando isso aqui, é de modo simbólico, de modo, é um recurso didático, linguístico, é uma forma dele falar, quando ele usa essa expressão, ovelha, na verdade ele está falando da ovelha, aquele animal dócil, humilde, simples, ele está falando da pureza da ovelha, quando ele fala do bode, é porque o bode, quem conhece bode, a carne do bode é boa, e o bode no Velho Testamento, era usado para sacrifício, agora tinha uma coisa, o bode é teimoso, bode é teimoso, bode é animal teimoso, uma vez eu comprei uma terra, comprei uma terrinha, e o rapaz disse assim, olha pastor, eu só vendo a terra com esses bodes, eram os 120 bodes, aí eu disse, estou rico, porque 120 bodes, aí eu fiquei alegre, aí pronto, quando passou, mais ou menos uns 15 dias, aí o rapaz chegou lá, o vaqueiro, e disse assim, pastor Aziel, mataram 20 bodes seu, eu disse, rapaz, não diga um negócio desse, ele disse, pois é, eu disse, mas como, lá não tem nove pernas de arame, ele disse, tem pastor, o senhor conhece bode, eu disse não, pois o bode pastor, ele é o seguinte, ele chega na cerca, um para, o outro sobe em cima dele, o outro sobe, o outro pula, e o que fica por último, nem que rasgue o couro dele, ele passa, eu disse, rapaz, não me diga isso, ele disse, pois é, bode é desse jeito, quando se fala de bode, é porque aqui nessa linguagem, o bode é insensível, a ovelha, ela é um animalzinho dócil, a ovelha, se ela se perder, ela não sabe voltar para casa sozinha, tem que ter o pastor, então prestem, prestem atenção, que Jesus está fazendo aqui, um recurso de linguagem, agora ele diz, eu vou separar, os bodes das ovelhas, por que bode? porque aqui, são os insensíveis, nada toca o seu coração, a palavra não toca o seu coração, um louvor não toca o seu coração, os ensinos da Bíblia, não tocam o seu coração, esses bodes aqui, são pessoas insensíveis, nações, que ouviram o evangelho, escurraçaram pastores, missionários, não querendo a palavra, autoridades, que batiam em crentes, que mandavam a crente, deixar de pregar, porque nós amamos a autoridade, e oramos por ela, vamos ver bem pastor, atos 4, só para a gente ver aqui, quero falar uma coisa aqui, sobre essa autoridade, que hoje a taca vai comer, então nós vamos, colocar logo tudo aqui, na palavra de Deus, vamos lá, 4, é, deixa eu ver aqui, atos 4, é o verso 29, lê, começa assim para, é, deixa eu ver aqui, só para vocês terem uma ideia, é, muito bem, deixa eu ver aqui, é, é, é o 21, 21, aliás, começa do 19, 19, isso, respondendo, não, começa do 17, 17, mas, para que não se divulgue mais, entre o povo, ameaçêmo-los, para que não falem mais, nesse nome, a homem algum, e chamando-os, disseram-lhes, que absolutamente, não falassem, nem ensinassem, no nome de Jesus, olha, respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram, sim, julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos, antes a voz, do que a Deus, porque não podemos, deixar de falar, do que temos visto, e ouvido, mas, eles, ainda, os ameaçaram mais, e não achando motivo, para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos, glorificavam a Deus, pelo que acontecera, pois tinha, mais de 40 anos, que o homem, que se operara, aquele grande milagre, de saúde, e soltos, eles, foram para os seus, olha, o que eu quero, que o senhor, frise bem, é o 19, e o 20, respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram, isso, julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos, antes a vós, do que a Deus, porque não podemos, deixar de falar, do que temos visto, e ouvido, olha para cá, deixa eu dizer, uma coisa aqui, todas as nações, vão aparecer, e quando a gente fala, aqui tem mão, ah, nós amamos o deputado, amamos o deputado, nós amamos o governador, amamos o governador, nós amamos o presidente da república, amamos, agora, o nosso amor tem limite, nós amamos, até o momento, que eles respeitam a igreja, até o momento, que eles respeitam a palavra, por exemplo, o nosso governador, ele nunca veio aqui, mandar fechar templo, no dia que ele chegar, se é para fechar esse templo, aí nós não somos a favor, porque nós somos contra, porque nós temos liberdade de culto, não é assim? nós temos liberdade de culto, aqui esses homens de Deus, eles foram lá, olha, nós queremos dizer para vocês o seguinte, julgai, julgai diante de Deus, se nós vamos deixar de ouvir ele, para ouvir vocês, então nós somos contra, autoridades, quando elas querem tolher, o nosso direito, a nossa liberdade de culto, mas, é dever da igreja, é dever do pastor, é dever do líder, respeitar, considerar, a autoridade, enquanto ela não bater de frente, com a palavra, deixa ela lá, deixa quietinho, e olhe por ela, para Deus salvar, quer mais? Leia aí atos 529, leia aí atos 529, vamos lá, porém, respondendo Pedro, isso, e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus, do que aos homens, mais importa obedecer a Deus, do que aos, homens, porque eles queriam parar o progresso do evangelho, na hora que governador, presidente, prefeito, ministro, rei, rainha, monarca, o que mais? todos, qualquer um, que vier querer parar o evangelho, proibir de pregar o evangelho, aí nós estamos fora, nós estamos fora, líderes que querem apoiar, pedofilia, casamento contrário, que a Bíblia condena, nós somos contra também, todo mundo tem direito de ser o que ele quiser, agora nós não podemos ser proibidos, de pregar a verdade, agora, crente andar atacando a autoridade, andar atacando o prefeito, andar atacando o governador, isso não é de Deus, eu respeito as autoridades, eu respeito os líderes, agora, no momento que mexer com isso aqui, olha para cá, no momento que mexer com isso aqui, com a Bíblia, com a palavra, que o evangelho, que disser que não é para crente abrir igreja, que disser que não é para crente pregar, aí a coisa está errada, mais importa obedecer, a Deus, do que aos homens, e outra, meus irmãos, que eu vou dizer uma coisa, vamos dizer a verdade para esses homens, vamos pregar a verdade, tu é crente aí, que está me assistindo na internet, prega a verdade para o teu governador, prega a verdade para o teu senador, prega a verdade para quem, não fica bajulando ninguém não, não bajule ninguém não, prega a verdade, agora com amor, prega a verdade com amor, porque, o que nós temos que frisar, um dia, todos estarão perante a presença, desse Cristo vivo, desse Cristo que há de julgar, as nações da terra, e quando ele se sentar no trono, para julgar, ele vai separar, aqueles que foram insensíveis, que não quiseram saber de Deus, que não quiseram falar de Deus, que não quiseram ouvir a Deus, que não quiseram obedecer a Deus, os bodes, são os bodes, mas ele vai separar as ovelhas, os que ouviram, os que querem seguir um pastor, os que querem ouvir a voz de Deus, os que querem obedecer, a palavra do Senhor, então prestem minha atenção, a Bíblia diz que ele vai reunir todos, e vai julgar, vai separar os bodes, das ovelhas, porquê que isso aqui é interessante, porque Jesus vai implantar o milênio, e só pode entrar no milênio, aqueles que foram, que acreditaram em Cristo Jesus, só pode entrar para o milênio, aqueles que estão vivos, aqueles que ainda tem capacidade, para procriarem, para dar vida, a uma nova geração que virá, porque no milênio, segunda-feira eu vou pregar sobre o milênio, terça-feira que vem, terça-feira que vem, o milênio é um período em que o Senhor, há de estabelecer mil anos, e eu estarei mostrando isso na Bíblia, mas só vai entrar para o milênio, quem nasceu de novo, quem creu em Jesus Cristo, então olhe para cá, aqui nós temos três grupos de pessoas, e vocês que estão aqui vão repetir comigo, bem forte, vamos lá, bode, mais forte, bode, ovelha, nações, quais são? bode, ovelha, quem são os bodes? os insensíveis a palavra, não quer a palavra de Deus, não quer saber de Deus, não quer saber da Bíblia, a igreja está cheia de crente e bode, não é que a igreja é bode não, agora a igreja está cheia de crente e bode, crente que não quer ouvir Bíblia, crente que não quer ouvir a palavra, tem crente aí que só quer saber de louvor, não quer saber de Bíblia, não quer saber de estudo, não quer saber de santidade, não é isso? é, olha para cá, bodes, os bodes são os insensíveis, os bodes aqui são aquelas nações que não quiseram saber de Deus, que se aliaram com o anticristo e que lutaram contra Israel, o povo de Deus, depois, vem as ovelhas, as ovelhas aqui, são na verdade queridos, aqueles que agora aceitaram a pregação do Evangelho, porque no período da grande tribulação, segundo a nossa crença, a nossa fé, baseada em Apocalipse, leia bem aí 7, Apocalipse 7, 1ª 4, veja aí, só para a gente ter uma ideia, rapidinho, Apocalipse 7, 1ª 4, e depois destas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma, e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa, os servos do nosso Deus, e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, da tribo de Judá, 12 mil assinalados, da tribo de Rubem, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacá, 12 mil, e da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, e da de Benjamim, 12 mil. Então preste bem atenção, o que que acontece, aí você tem, na verdade, essa expressão, eu já falei do bode, não foi isso? Bode, o que mais? Ovelhas? As nações, as nações são os gentios, as nações são os gentios, e aí você no texto vai ler a palavra irmão, essa palavra irmão aí, fala de um remanescente fiel de Israel, não é todo Israel, porque não é todo Israel que vai ser salvo, é o Israel que crê em Jesus, é o Israel que aceita o Messias, não é o fato de alguém ser de Israel, ou israelita, que vai para o céu, vai para o céu quem acredita em Jesus, quem aceita Jesus, quando Jesus se manifestar, que Israel estiver num momento de grande aflição, grito, eles entenderam agora, que o anticristo não é o verdadeiro Messias, e quando Jesus aparecer, eles vão clamar pelo Messias, os que clamarem serão salvos, mas durante esse período da grande tribulação, o Senhor tem fiéis, pregando a palavra, e muitos gentios irão aceitar a palavra, crer na palavra, de modo que isso vai ser provado, sabe como? É que quando eles começarem a receber essa mensagem, a serem transformados por ela, a serem mudados por ela, eles vão mudar para com os irmãos, que são Israel, quando Jesus diz, meus irmãos, leia bem aí, João 1,11, Evangelho de João 1,11, quando Jesus fala de meus irmãos, é irmão na carne, é Israel, há muitos teólogos que dizem que esse irmão aqui está falando de toda a igreja, quando você usa Mateus 12, 47 a 50, mas ali, é em outro contexto, que a palavra irmão é usado, aqui, Jesus está falando, do cuidado que aqueles gentios, aqueles que aceitaram o Evangelho, que agora se transformaram ovelhas, ovelhas, manifestaram cuidado para com os irmãos de Jesus, o remanescente fiel, por isso que Jesus, eles vão dizer, Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, nu, sedento, e nós te alimentamos, te vestimos, ele disse, quando fizeste a um desses pequeninos, a um desses pequeninos, então vocês podem observar que as ações dessas ovelhas para com Israel, que agora se converteram, na verdade, eles não vão entrar por causa dos méritos deles, eles vão entrar, porque foram transformados, eles estão fazendo boas obras para com Israel, não para ser salvo, mas porque o Evangelho entrou neles, então você tem bodes, já falei o que é, nações, já falei o que é, não já? gentios, já falei, que são as nações, e também já falei das ovelhas, as ovelhas são aqueles que irão se converter, serão aqueles que irão receber a mensagem do Evangelho, que esse povo vai pregar, esses judeus escolhidos, selecionados, irão pregar, o Senhor terá pregadores nessa época, e eles vão aceitar a mensagem, por isso que vão manifestar atos, atos de humanidade, de compaixão, de misericórdia para com os judeus, vai ser avaliado a forma que eles trataram os irmãos do Senhor, agora prestem bem atenção, depois que Jesus separar, os anjos irão fazer isso, depois que separar os bodes e das ovelhas, ou seja, quem é e quem não é, aí depois dessa separação, a Bíblia diz que as nações pecaminosas, os bodes que não quiseram saber de Deus, olha o que que vai acontecer, porque a Bíblia diz irmãos, que o Senhor vai separar, de que lado vai ficar as ovelhas? A direita, as ovelhas vão ficar de que? A direita, e o bode? A esquerda, vamos lá, vamos lá, vocês gritam aí bem forte, as ovelhas vão ficar onde? A direita, e os bode? A esquerda, se você analisar essa palavra aqui, no seu aspecto simbólico direita, fala de honra, fala de lugar de posição, fala de um lugar de destaque, de majestade, de glória, então o Senhor vai dar para aquelas ovelhas, para os que foram fiéis, para os que foram sinceros, para os que foram crentes de verdade, posição de honra, vale a pena ser crente meus irmãos, o Senhor vai te dar posição de honra, o Senhor vai te dar posição de glória, agora, para onde é que vai o bode? Lê bem aí, olha, as ovelhas, a Bíblia diz que o Senhor vai levar para um local, Ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, posso ir por herança, herança aqui é um aspecto familiar, é que o povo de Deus é uma família, venham, vocês vão receber uma herança, o reino que está preparado desde a fundação do mundo, ou seja, o reino não é mérito nosso, o reino não é por causa simplesmente de uma coisa boa que eu faço, lá na eternidade, Deus já havia preparado para todos nós, não depende do meu esforço, aleluia, aleluia, agora, de que lado vai ficar o bode? A esquerda, vamos lá, de que lado vai ficar o bode? Diga vocês aí bem forte, agora lê o 41, olha o que Jesus vai fazer com o bode, então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda, isso, apartai-vos de mim, malditos, epa, parabéns, apartai-vos de mim, nações pecadoras, malditas, miseráveis, que não quiseram saber de mim, que não cuidaram dos meus irmãos, a Bíblia diz em Gênesis 12, 3, e abençoarei os que é ti, e amaldiçoarei os que é ti, quantos não amaldiçoaram o povo de Deus, não quiseram saber de Deus, não quiseram saber da palavra de Deus, nações que não querem saber de Deus, existem nações aí, que para provar o aborto é fácil, para provar até atos horríveis é fácil, Deus não está com essa nação, 33, 12 de Salmo, feliz é a, cujo Deus é quem? É o Senhor, Deus não divide a glória dele com ninguém, não pode estar no teu coração, enquanto tu adora pau, enquanto tu adora demônio, enquanto tu adora Satanás, e tu diz que é de Cristo Jesus, Deus não está nisso, malditos, quem está dizendo isso aqui é Jesus, agora vai irmão, vai discutir com Jesus, porque Jesus vai dizer para o rei naquele dia, o rei que não quis saber de Deus, ele vai dizer maldito, Jesus vai dizer para o deputado, e para o governador, e para o senador, e para o ministro, que não quis saber de Deus, naquele dia, ele vai dizer maldito, agora vai dizer para que a Bíblia está errada, como é? Continua aí, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para onde? para o fogo eterno, vai lá, pode ler agora, preparado para o diabo e seus anjos, para quem que é preparado? o diabo e seus anjos, vocês viram aqui a coisa linda, o Senhor preparou o reino dele, para os seus, para os seus humildes, para as ovelhas, desde a fundação, do mundo, mas é a ovelha que é sensível, aqui não está falando de predestinação, observe que Deus nunca projetou criar inferno, Deus nunca projetou criar inferno para o homem, porque está escrito aí na Bíblia, como é que diz na Bíblia? leia aí a parte final, desse versículo, preparado para o diabo e seus anjos, para quem que o inferno foi preparado? para o diabo e para os anjos, para quem que o inferno foi preparado? para o diabo e seus anjos, quem é que vai para o inferno? para o diabo e seus anjos, e aqueles que não quiseram saber de Deus, não é que você é predestinado para ir para o inferno, Deus não fez inferno para você, aí esse coitadinho aqui já foi predestinado, lá da eternidade e foi para o inferno, não tem salvação que entre nele, não tem, não é isso, Deus não fez o homem para o inferno, muita gente pega a soberania de Deus, e enrola nesses assuntos, não é nisso aqui, a Bíblia está dizendo aí, que o inferno foi feito, foi para o diabo meus irmãos, é prova que o diabo, o inferno foi feito para os diabos e os seus demônios, que Deus sempre dá oportunidade para você se arrepender, Deus dá oportunidade para você se voltar para Ele, Deus dá oportunidade para você creia, se arrependa, chore, venha ser ovelha, ei irmão, venha ser ovelha, deixa de ser bode, quer ver a última parte, como diz aí, o último versículo lá no final, 46, 46, e eles irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna, agora me lê rapidinho lá, Apocalipse capítulo 20, me parece que é o versículo 11 e o versículo 19, vê se eu estou certo aí, então preste bem atenção, não existe essa fulano de tal, foi preparado para o inferno, lá na eternidade, não, a Bíblia está mostrando aqui, que o inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo, agora vai para o inferno, quem quer, porque Jesus disse assim, malditos saiam daqui, ele disse Senhor, o que foi isso? Jesus disse, eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, eu estava nu, e sem hospedagem, vocês não cuidaram de mim, ele disse quando? quando vocês não ligaram para isso, não ligaram para os crentes, não ligaram para a mensagem, não ligou para o povo de Deus, agora serão malditos, porque eram insensíveis, como é que diz aí? 20, verso 11, vê o que diz, trono branco, vi um grande trono branco, 19, é o 19, 14, 15, vê, começa aí pelo 14, 15, vai lá, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, sim, esta é a segunda morte, isso, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, isso, aí é o que? 14, 15, agora vê o 19, não, é lá no mesmo capítulo, só o 15, só o 15, vê o 13, só para me ver uma coisa, vê o 12, 12, 11, isso, vê, é, isso, e o diabo que os enganava, isso, foi lançado no lago de fogo, e em chofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre, nesse lugar aí, só quem é que está lá? a besta e o falso profeta, aí, olha, só está lá por enquanto a besta e o falso profeta, depois de sair, a Bíblia está mostrando aí, que nesse capítulo aqui, vai ter o grande julgamento, o inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo, vai para o inferno quem é insensível, vai para o inferno quem não quer saber de Deus, crente não anda mandando ninguém para o inferno, crente fala da palavra de Deus, para que você vá para o céu, então prestem bem atenção uma coisa, as nações que não quiseram saber de Deus, quem não quis saber de Deus, menosprezou a palavra, criticou a Bíblia, falou mal da igreja, falou mal da Bíblia, falou mal do povo de Deus, rejeitou, nações, que não abriram as portas para o Evangelho, nesse dia serão condenadas, e eu vejo três coisas aqui, primeiro, o julgamento das nações, haverá um dia, em que o Senhor vai julgar todos os pecados das nações, olha para cá meu irmão, não se preocupe, se você vive aqui na terra, tem rei que não quis saber de Deus, presidente, governador, ministro, que não quis saber da igreja, não se preocupe não, só pregue o Evangelho, a questão dele aceitar ou não é questão dele, não fique atacando, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, agora, se eles não quiseram saber de Deus, da Bíblia, trataram mal, vai chegar o dia, que o Senhor Deus, lê rapidinho aí, Apocalipse 1,7, depois Mateus 16,27, vai chegar o dia, em que o grande rei, vocês sabiam que aqui é a primeira vez na Bíblia, que Jesus se chama de rei, ele vai chegar e vai sentar no trono, como o grande rei, e cadê os imperadores, e cadê os grandões, e cadê os ministros, e cadê as cúpulas, e cadê os juízes, e cadê os zombadores, eis que vem com as nuvens, olha aí, e todo olho verá, isso, até os mesmos, que os transpassaram, que o transpassaram, e todas as tribos da terra, se lamentarão sobre ele, eita, quem matou Jesus, quem falou mal de Cristo, quem negou tudo, tudo naquele dia, vão ver ele, e vão se deparar com a ira dele, vamos lá, Mateus 16,27, a segunda coisa, será um julgamento, para fazer distinção, vamos lá, o homem, virá na glória de seu pai, o filho do homem, virá na glória de seu pai, com seus anjos, com seus anjos, e então, dará a cada um, segundo as suas obras, isso, então a primeira coisa, vai ter um dia, que Jesus vai sentar no trono, e vai julgar as nações, segundo, vai ter um dia, em que Jesus, vai fazer o julgamento, separar, o bode, das ovelhas, os potes, das ovelhas, é a distinção, meus irmãos, Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer isso, já lemos aqui, João 1,11, não já lemos? Lê João 8,5, lê aí, aliás, Romanos 8,5, Romanos 8,5, porque os que são, segundo a carne, inclinam-se, para as coisas da carne, quem é da carne, quem é a ovelha, se inclina, é para as cores de Deus, mas, os que são, segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, pronto, olha, olha para cá, meu irmão, quando Paulo escreve, Romanos capítulo 1, ele diz que o mundo, está entregue a devassadão, está entregue ao pecado, e aqueles que não querem, saber de Deus, Deus também já abandonou ele, para fazer tudo, que não presta, tem irmão que fica preocupado, meu Deus, o que eu vou fazer nesse mundo, fica no teu lugar, meu irmão, mantenha a tua crença, aí eu não sei mais, é tanta coisa, é tanta mulher sendo ruim, é tanto homem sendo ruim, tu quer ser ruim? Paulo disse, que aquele que quer ser ruim, Deus já entregou, as imundícias, deixa quem quiser ser ruim, agora lá em Apocalipse, está escrito, quem é limpo, limpe-se mais, e quem é sujo, suje-se mais, quem quiser ser casadinho, amém, agora quem quiser ter um monte de rapariga, pode ter, agora vai se deparar com a ira de Deus, tem irmão que fica preocupado com isso, se preocupa em pregar Evangelho, lê aí, os que inclinam para a carne, não é isso, quem é da carne irmão, quem está na carne, só quer coisa da carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito, para as coisas do Espírito, pronto, e lá em João diz, veio para o que era seu, e os seus não, não receberam, mas tanto, quantos receberam, deu o direito de ser filho de Deus, quem quiser, recebe, vai ser filho de Deus, quem não, problema dele, não te preocupa, meu querido irmão, que tu não vai converter o mundo todo, tu tens que pregar o Evangelho, lançar a semente, quem aceitar, amém, quem não aceitar, vai se deparar com Deus, e em último lugar, o julgamento das nações, será um julgamento condenatório, aqui tem negócio de, não, esse aqui é bonzinho, esse aqui é de condenação, alguns teólogos e biblistas, dizem que esse capítulo 25, e o capítulo 20, de Apocalipse, tratam dos dois temas, se você pegar Joel, capítulo 3, versículo 2, se você pegar, 2 Tessalonicenses 1, 1 a 10, se você pegar, Atos 17, 31, fala de julgamentos, a Bíblia, ela não divide, mas são as leituras, que os especialistas fazem, eles dizem que aqui, haverá uma condenação, agora a sentença final, que eles vão receber, a execução, será, lá no capítulo 20, do Apocalipse, então prestem atenção, não tem esse negócio, de dizer, a Deus é bonzinho, Ele vai me salvar, como é que tu fez, tudo que não presta, nunca quis saber de Deus, e agora no final, tu quer dizer que, Ele vai ser bom contigo, vou ler só dois textos, esse julgamento, é condenatório, lê aí pastor, João 5, 29, e Judas 13, e a gente encerra, quem é que vai cantar agora, já fica logo aqui, todo mundo, bora lá, 5, 29, isso, e os que fizeram o bem, sairão para a ressurreição da vida, ei, os que fizeram o bem, sairão para a ressurreição da vida, fez o bem, serviu a Deus, amou a igreja, respeitou a Bíblia, e o que mais? mas os que fizeram o mal, quem fez o mal, para a ressurreição da condenação, pronto, deixa com Deus, porque Deus sabe quem está fazendo o bem, e Deus sabe quem está fazendo o mal, Judas 13, e aí a gente já, já vai encerrar, 13, ondas impetuosas do mar, que escumam, as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada, a negrura das trevas, pronto, quem não quis saber de Deus, falou mal da Bíblia, mestres pecaminosos, pré-caminosos, doutores, de intelectualidade, que negaram a Bíblia, olha o que a Bíblia está dizendo, está reservado, querido, querida, nós vamos estar com Jesus, para ver o dia que Ele vai julgar as nações, que não quiseram saber dele, mas lute para você ser um vaso de Deus, para você ser uma bênção do Senhor, daqui a pouco estaremos orando por você, e você que é desviado, quer se reconciliar, estaremos já orando por você, volte para Cristo, volta hoje, oremos pelo Brasil, oremos pelas nações, oremos para que Deus salve as lideranças, oramos para que Deus transforme os homens, em nome de Jesus,